O que fazer nesse intervalo? Eu toco violão. Eu posso tocar violão no intervalo? Pode. E é bacana, porque você estava usando de forma muito... É bem provável que você estivesse usando de forma intensa o lado esquerdo. Vai tocar violão, você vai usar de forma interessante o lado direito. Só o lado direito, talvez. Quase nada do lado esquerdo. Então, é uma possibilidade. Tá certo? Mas, enfim, não existe aqui limitações porque você falou que é só descansar, ficar deitado de boa, pensando em nada. Beleza. O que eu não recomendo é vou entrar aqui na rede social e aí... Tá entendendo? Porque a chance de você se perder é gigantesca.